Foi no dia 29 de abril de 2014, um acidente na MA-303 Entre os municípios de Bacuri e Apicumaçu, um caminhão transportando pedras Se chocou de frente com uma caminhonete Cerca de 30 estudantes estavam no veículo O carro era dirigido por um adolescente não habilitado Desde então as famílias das vítimas iniciaram uma batalha na justiça Para punir os responsáveis pelo acidente Edvaldina perdeu a filha de 14 anos de idade Uma vida toda pela frente e foi tirada dessa forma, vindo do colégio De lá para cá já se passaram mais de um ano E até agora ninguém foi punido pela morte dos oito adolescentes Desamparadas, as famílias resolveram procurar a UAB Aqui na capital São Luís Seu Nazilson e Dona Núbia estão sofrendo ameaças, inclusive de morte As ameaças vêm por meio de bilhetes e também por mensagens de texto via celular Os pais que perderam três crianças no acidente em Bacuri Já registraram o boletim de ocorrência na delegacia da cidade Mas não escondem a preocupação, mesmo sem perder as esperanças Eu ia morrer eu e a Loura, que a Loura se refere à Núbia A ameaçante de morte Se eu tiver de morrer, eu vou morrer lutando A irmã dele, que era a secretária de educação Que hoje é nomeada, trabalha pelo governador Flávio Dino É assessora dele, uma das assessoras dele Quer dizer, eles estão sendo nomeados E para a gente, que perdeu nossos filhos Foram oito vidas O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Vai propor um encontro com instituições do Judiciário e Segurança Maranhense Para repassar as denúncias Estabelecendo uma relação mais próxima com eles No sentido de denunciar e de coibir De fazer a prevenção de qualquer tipo de violência Que possa ocorrer lá Acionando a Secretaria de Segurança Pública E as instituições que têm responsabilidades Para poder fazer a defesa e a proteção dessas pessoas E as instituições que têm responsabilidades